Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 16 e 20. Hoje é 9 de agosto de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. E você, ainda não é cliente da Banca Real? Acesse agora por aplicativo de onde estiver. Chama o trovão aí, ó, 62-984-934340. Conheça todas as modalidades. Solicite agora o seu cadastro e ganhe 50% de bônus na primeira recarga. Fale com o trovão, 62-984-934340. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.